Na região Nordeste Mineira, a gente sai do Vale do Rio Doce, vai para o Vale do Mucuri. Na região Nordeste Mineira, uma mulher morreu atropelada na BR-116, na comunidade de Ponto do Marambaia. Fica ali próximo a Caraí, na BR-116. Segundo as informações, o motorista fugiu sem prestar socorro. A gente conversa ao vivo com o repórter Fantone Pesso. Eu conheço esse trecho, Fantone. Boa tarde, bom dia, boa tarde para você. O Ponto do Marambaia, ali na BR-116, que dá acesso ao município de Caraí, né? Bom dia, boa tarde para você. Bom dia, boa tarde, Saulo Bernardo. A todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Saulo, é impressionante a quantidade de acidentes que acontecem nesse trecho da BR-116, na comunidade de Ponto do Marambaia, que fica à margem da BR-116. E, dessa feita, um atropelamento com vítima fatal. A mulher foi identificada apenas pelo apelido de Carol. E ela estava a 14 quilômetros do local onde, supostamente, ela mora, no município de Pato Paraíso. O veículo passou pelo local, atropelou a mulher e, em seguida, o motorista fugiu sem prestar socorro. Ele ainda não foi identificado. Ainda não foi identificado. A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente. O corpo foi encaminhado ao IML de Teófilo Antônio para ser identificado. E agora a polícia vai buscar as informações, tanto a respeito da mulher atropelada, quanto também do veículo atropelador. Algumas características que chamam a atenção é porque era o período da noite e, Saulo, é comum as pessoas fazerem caminhada na zona rural, principalmente a margem da rodovia, mas, à noite, os motoristas, às vezes, ficam com a visão prejudicada por conta de alguns fatores. Às vezes, até a roupa que a pessoa usa, uma roupa escura, às vezes, dificulta a identificação da pessoa ou o movimento, o posicionamento na pista. Tudo isso é importante. Então, é interessante que, primeiro, que as pessoas não façam deslocamento a pé, à margem de rodovia, à noite. Se o fizerem, que o façam, segundo as normas de segurança, no sentido de contramão, para que o motorista possa visualizar, para que o foco do farol possa mostrar à pessoa e que não usem roupas escuras, que dificultem a visualização, roupas mais claras, facilitam. E vamos aguardar agora que a polícia consiga, a Polícia Rodoviária Federal, consiga identificar esse motorista ou que ele se apresente na delegacia de Padre Paraíso. Saulo. O que é o mais certo a acontecer, né, Fantoni? O motorista se apresentar e falar, olha, aconteceu um acidente, aconteceu um acidente, infelizmente eu atropelei uma pessoa, eu estou aqui me apresentando. Obrigado, Fantoni, a gente conversa nessa edição. Infelizmente, outro acidente que aconteceu também à noite, mostramos o acidente em Galileia, que foi à noite, agora esse acidente próximo a Caraí, na BR-116, eu conheço esse ponto aí, fica numa curva ali entre Padre Paraíso e também no Vale do Jequitinhon, e também a cidade de Catuji, no Vale do Mucuri. Esse ponto aí, ponto do Marambaia, na BR-116, como o Fantoni disse, bem, as pessoas não podem, você que costuma fazer caminhadas nas rodovias, não pode, a polícia pede que as pessoas não caminhem no mesmo sentido dos veículos, caminhe na contramão, no sentido contrário dos veículos, para que os condutores, os motoristas, os motociclistas, possam ver as pessoas, os pedestres com mais eficiência e evitar o acidente. A gente sabe que à noite a situação se complica, infelizmente mais uma vítima fatal em acidentes aqui na nossa região. A gente sabe que ao mundo tem um campeão.